Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuckster Games, voltando aí para mais um vídeo para vocês aí galera, dessa vez estou trazendo para vocês aí mais um teste aqui na minha máquina virtual, no VMware para vocês e vou estar querendo mostrar como é que vai estar rodando um dos grandes games aí, o que todo mundo tem, acho que até eu também gostaria muito que rodasse no Linux para mim estar jogando, que é o famoso Warface, que é um puta jogaço de tiro aí, grátis ainda. Então deixa eu estar abrindo já a minha máquina virtual aqui, que a gente já vai iniciando aqui de uma vez. E vamos estar iniciando o nosso jogo aqui para estar fazendo o nosso teste aqui. Lembrando que galera, eu vou estar editando os loadings aqui, porque pode ser que fique muito grande e o que eu puder estar cortando aqui, eu vou estar cortando e já para a gente ir direto para o jogo lá, ok? Então vamos lá esperar aqui. Ó, então está aí a nossa tela, tá? De login. Vai vir um erro aqui na sequência, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Não sei se é depois que eu clico aqui em jogar, tá? Deixa eu ver aqui se é. Ele vai abrir uma janelinha com erro de script, tá? Mas é só fechar e dar continuidade, não precisa preocupar muito não. Bom pessoal, então está aí o nosso arface, tá? Tá de login, eu tenho que iniciar aqui, eu não cheguei nem a jogar aqui nada, não. Eu vou fazer o seguinte, para mim está ganhando mais desempenho aqui, e vou diminuir a qualidade das sombras, vou deixar em médio. Deixa eu ver, deixa tudo em médio, detalhes dos objetos. Acho que eu posso pôr tudo no médio, deixa eu pôr no médio, que ele vai me dar um melhor desempenho aqui na hora do jogo. Eu vou direto aqui já para a introdução, tá? Eu preciso fazer uma introdução aqui para mim estar partindo para o jogo, tá? Então aqui é só a sala de testes mesmo, tá? Eu vou iniciar aqui. Os alvos aqui, esses alvos são muito filha da puta, que eles ficam enganando a gente. Vamos lá. Olha lá. Muito sacana. Já vamos entrar no jogo aqui. Para que você veja que os caras são tudo pica-grossa aqui, só eu de... O nosso bem que tem outro ali também, o Cone Crown ali. Bom, galera, então nós vamos começar aqui o nosso gameplay, tá? Eu acho interessante desse jogo, porque ele é todo em português. Bem legal, tem muitos anos que eu não jogo o Warface, o Brinquedo, mas muitos anos atrás. Eu lembro que bem antes de eu estar migrando para o Linux. Então vamos lá com esses caras que são tudo tarados para poder matar aqui. O maior número de forças hostis que puder. Essas são drogas normais da Blast. Acabem com eles. Tentem ficar atrás de cobertura quando forem recarregados. Vamos, vamos, vamos! Isso é tudo, essa molecada ali. Essa pivetada de 12 anos aqui que fica jogando o dia todo aqui, então. Acabem com eles atrás de cobertura. Bom, galera, melhorou muito o desempenho aqui. Ele tá eu abaixando a qualidade gráfica. Ficou muito melhor. O jogo tá dando menos lag. Falta ele. São tropas da Black Swan altamente treinadas. Se forem vistos por um, vão para a cobertura imediatamente. Deixem um de seus companheiros acapar. Checkpoint. Restauração e distribuição concluídas. Não deixem inimigos chegarem na metade. Eles serão difíceis de acertar atrás daquele escudo. Tente em planquear e se atacar em duas direções. Cadê ele? Nossa, os caras são todos tarados para jogar. Difícil de acompanhar. Soldados corpo a corpo atacam vocês apenas a curta distância. Acabem com eles antes que cheguem perto. Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros do deputado. Os caras são tudo vida louca, velho. Joga aqui na... tudo tarado. Foguetes podem acabar com a sua equipe inteira. Tentem que espalhá-los em demolidor. Ficham regras de sua corrida. Vamo destruir. Os caras são tudo vida. Diferente. Cidadão proteção. Os caras são todos Pop! Cidadão proteção. Espalhado em torno de sua colère. Porta! O que é isso? Espalhado em torno de sua equipe! Muitas músicas são todos na frente. Quanto a gente pode... Seu conhecimento são todos que o outroreck... O que é isso agora? Não era a força mágica nessa parte? Escudeiro, não cheguem muito perto Ele irá de espaço direito finalizado para baixo no chão Tentem planeá-lo ou atinjam a cabeça dele à distância O outro lado aqui Caralho, os caras são tarados para poder matar mesmo Os caras avançam igual um psicopata Consegui matar seis caras só nessa correria toda que a gente está Que doido Munição, saúde e proteção restaurada Companheiros, acertar Acho que tenho que ir agora Opa, fume de strike aqui Tem um cara ali que está só na faquinha Cuidado com os snipers Não fiquem em campo aberto Acabem com eles na parte de frente Avante para o helicóptero Já está completando a missão aqui Essa galera aqui fica fácil também Os caras são tudo tarados Ainda não tem uma granada Não tem uma granada que tem ali Chegando a estourar Bom, beleza, completei minha missão aí Como vocês deram pra ver aí, galera O desempenho tá bacana, tá? Dá pra mim colocar a qualidade no alto aí Mas vai piorar um pouquinho o desempenho por causa das sombras Que o jogo tem uma qualidade de sombras bem bacana É como sempre, eu fiquei em último, tá? Não tem jeito Toda vez que eu vou jogar, eu acabo ficando em último Enquanto a minha pontuação foi 7 Dei um headshot só, às vezes por isso Bacana Bom, então beleza, eu vou ficando por aqui Era só trazer o vídeo pra vocês verem como é que tá rodando, tá? Mais uma opção Lembrando que não é a solução definitiva, tá? Isso aí é caso vocês queiram fazer um teste E não queiram estar fazendo dual boot, tá? Não é a melhor opção Caso vocês querem desempenho, jogo fluindo bem Façam dual boot, beleza? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus E valeu aí